Que vem aí de Piria, Lube, KNG, Decente e SHZ e aqui a Imperial começa defendendo É, já começou a Imperial lá do CT no plano do terror Veremos o que vai acontecer, você vai acompanhando com a gente É o confronto interessantíssimo, hein? É aquele que todo mundo estava aguardando Nuke, é o nome do mapa, é ele E já vem fazendo o plant da C4, C4 já foi plantada Já foi garantida aqui aquela economia Vamos ver o que acontece daqui pra frente, hein? É, não tinha ninguém naquele bombe site da B, C4 foi plantada Dois jogadores ainda pra marcar essa volta Vamos ver se eles vão se surpreender, hein? Tem dois jogadores atrasados da equipe do plano E flecha pra lá e vir pra cá Já deitou um, deitou dois, mas tudo que vai, vai voltando Porque tá igual, três do lado, três do outro É mais um começo, o pessoal vem chegando Eles acharam que era na A Meu Deus do céu Meu amigo, eles acharam que era na A Eles voltaram correndo achando que era só um fake Isso daí era plant na B mesmo Foram enganados Ah, zero plano, enganado Pegadinha no maluco Eles, eu diria que eles me enganaram Nessa brincadeira aí Tem que fazer com a gente por enquanto Mais um confronto interessante Opa Eita, coitinha É isso que tava voltando Que? Já deitou o segundo 2x2, hein? Tá bom dia, mais bom dia, mais 2v2 Mas olha o plant Já fez o plant da C4, C4 plantada E vamos pra cima, hein? Já recebi uma mensagem Ô, Rodrigão, o Rodrigão tá acompanhando nós aqui, ó Opa Rodrigão, já de Curitiba aí, ó Coisa boa, hein? Aquele abraço Abraço pra Jilel que tá com a gente aqui, né? Importante, né? Importante Um salve pra todo mundo que vem acompanhando Situação de retomada aqui Acho que Imperial vai querer ir Mas vai ter que acelerar Porque tá sem o kit defuse, viu? É, complicou demais Será que vai dar bom? Já deitou mais um Mas tudo que vai e volta Já tem aqueles frisinhos Deu tempo? Finalizou, será Mas tá bom demais Bora Na perna, olha a loja O meu tirambasta Deitou mais um Olha a C4 Já deu pra C4 Complicou demais A marcação direta, hein? Olha essa tabelada Tabelou, lançou Tá tudo tudo aqui, hein? Já caiu Caiu dois Que que é isso, meu garoto? É um triple cup Ele vai fazer na boa Vai levar mais um leva de lobby Leva de... Pessoal que faz o show acontecer aí Vambora, hein? Olha um passinho aí Que olha essa bala Já levou mais um de lobby Vai finalizando Tá tudo mais, garoto Já fez a entrada Caiu o terceiro Vai caindo o quarto Aí bobeou Deu mole É uma viradinha Vai fazendo prante da C4 E quem sobrou É somente o palen Ai, 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 ai Foi cutucar, meu garoto Deixa o homem em paz Foi cutucar Tomou uma balada O moleque pega mais uma E o aquele Mas ele acertou, hein? Ele acertou Se não tivesse que ir Ele teria matado Mas olha essa bala E lembrando, quem já for o vitorioso Desse contato Garante a vitória Já botou o primeiro pra casa O segundo também já vai caindo O KNG deu adeus O Jonas deu o mesmo caminho Ai, 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 ai É só balaça Não tem como, cara É só headshot Levou, bye, bye Tchau, tchau Na telinha Na telinha você vai acompanhando Com a gente O quarteto Ivo aqui por enquanto É o plano Do lado da Imperial São três menores O Boltz, o Tielo E o Vini Será que o Tielo Vai tirar um coelho da cartola De novo Olha esse tirão Mais uma sequência Vai cair Vai conseguir mais um varadinho O Vini vai Deixou todo mundo O plano praçar Na frente do pleca novamente Contou um jogador Vai buscar aquela eliminação Só que vai ficar difícil Pra ele, né? Não tem muito mais o que fazer Ele pode até recuperar uma K Pode até recuperar alguma coisa Mas vai ficar por isso mesmo, né? Quem sabe Ele até consegue punir Mais um jogador por ali Plano passa a frente Sabe trabalhar aí Com a sua Com a vantagem numérica Vamos ver se ele vai conseguir Guardar essa WP aqui Acho difícil, hein? Nossa Opa, deu sorte ali Deu mais um tirambá Se levou o segundo Olha o que ele vai aprontando É o nome dele, hein? Fala dele Fala dele, meu garoto É um V1 Ambos viados Eu achei ele tirambá Que isso? Triple kill Ele faz a boa Fede o round Mas ganha Ele para E ganha também Eu tô Eu posso dizer que eu tô Todos estamos Comenta aí Tira o decisão Macra lá na gente No Instagram Macra também Da TG E vambora Na telinha Derrubou o primeiro, hein? Momento importante Já vai Tá caindo o segundo Já tá acabando, hein? Aqui é o plano 7 segundos 6 5 Tem que tomar ações rápidas Complicou demais No frente O canto Vai perder o round Vai, vai Já foi Já era Na visão Já vai recuando Que risa, hein? Tchelão Já deu dois tirão Já recuou Já subiu Tá com armado Na marcação Direto Vai explosando Vai dando bala O B.O. tomou Vai caindo O momento delicado Vai caindo o segundo Vai caindo o terceiro É somente o Boltz e o Vini Para o Imperial, hein? Aqui guardou, hein? Guardou Recuou Bye-bye Já foi Mas foi explotado Já foi a vista Pode complicar demais Quem sabe Não pode ligar Vai caindo o quarto Somente o jogador Somente ele Boltz Agora aqui Se eu não engano Leva mais um Boa Se avançar Tu ia tomar Então Ainda bem que não avançou Cada milésimo de segundo É fatal Avançou Tomou uma bala Já foi Primeiro eliminado Fallen consegue trazer O primeiro abate Para ele Já vai Ai, quase E essa bala Aqui E ele beitou, tá? Ele joga uma molotov Para fingir que não tem mais Ninguém naquela posição Já vai caindo O terceiro jogador Complica demais É um 3v2 agora Vai caindo o segundo Complicou demais Agora somente dois De um lado Dois do outro Olha que interessante Fallen Fala dele Fala do Fallen Leva de lobby 6x4 Eu acho que esse smoke aí Acho que ela ficou Pelo meio do caminho Eu acho que não foi Bem realizada não Mas vamos embora Será que a molotov veio? A tal da molotov Que a gente falou? Ah, a molotov Vamos ver Vamos acompanhar A KNG Já foi abatido Eu acho que foi a molotov mesmo Será que foi a famosa? Eita, meu garoto Coloca a cabeça Para tu ver Coloca que o headshot vem Já pescou o primeiro Fallen Já fez a boa Já complicou É que Já castiga Já castiga totalmente O round aqui Da Oplano Eu achei que Eu ia pegar ele de costas Tá de lá Tentando adivinhar Por qual bomb site Vai ser a Oplante da C4 Se eu não me engano Já faz uns 3 ou 4 rounds Que a C4 não é plantada É, já faz um tempinho já Uh, tá descendo um por um E tá vindo um por um Na minha dele, tá? Vai ficar mais tempo ainda Meu garoto Já tomou o terceiro de uma Ai, quase Leva o último Imperial 9 Oplano 4 Vai, vai, vai Voltagem Imperial 9 Oplano 4 Vamos ver o que acontece Mais um momento Agora sim, hein Agora tá no esperto Agora um HS bonito Levou o primeiro Deitou o Jota Jota já Ô, Jotinha Calma lá, meu garoto Deixe que irá Traz a vantagem Diminui novamente Outro HS O personagem tá contando bastante Mas tudo que vai e volta, meu garoto Tomou Deu e tomou Olha a paciência, hein Paciência Que liga Que? Deitou Deitou dois Meu Deus Triple kill pro garoto Faz a boa Leva o round Complicadinha, né Ainda mais Imagina se você perde um Já levou o primeiro Tem a vantagem Só que vai derrubar Mais uma vez Vai fazer um Double kill aqui o Jota Olha o que Ele vai aprontando Vai pra cima, Jota É o seu momento, meu garoto Vini, já lança aquela famosa Pode complicar demais Na tela E você vai acompanhando O que vai acontecendo Um round bem estudado Leva o terceiro Aí complicou demais, hein O plano Quero ver qual vai ser O seu plano agora, meu garoto Somente um jogador Ah, trocado de posição Um noviu o outro Trocado de posição Bobeou, tomou bala Caiu Aí a questão de tempo Aí levou no mais um Também eliminou Vai fazer o plano de AC4 Será que dá tempo? Será que vai dar tempo? Deu não Um de A4 Aqui continuar na luta E aí tentar resolver, né? Ah, eles são acostumados A passar por esse tipo de situação Mas é que nem a gente falou O pistol ele ganha uma pressão maior Porque se você não ganhar o pistol aqui Você pode se complicar bem, né? Sim, ó Já vai caindo o primeiro aqui Já voltou Piri já caiu Complicou demais pro plano Aqui não pode vacilar, hein Não pode vacilar Vamos ver o que vai acontecendo aqui Por enquanto 11 a 4 7 Vai devolver na bala Já deu o estudo Vai caindo o terceiro Complicou demais, hein Complicou demais Você vem com a gente Vai acompanhando Eu quero ver, hein Rapaz Vai plantando AC4 Ali em cima de tudo, hein Já vai deitando mais um Complicou demais Tudo que vai e volta Tomou aquela balaça Tá sozinha Agora somente caindo via Não tem muito o que ele fazer Vai ter que recorrer É, no garoto Complicou demais Aqui provavelmente vai ser um 12 a 4 Quanto favorável Então pra mais uma etapa Mais um momento A brincadeira é Tielo Hum, Tielo Não pode ser nada fácil O Fallen Olha lá A vantagem agora é da Oplan, hein Vambora Um round que pode mudar Totalmente a história, hein A gente já viu isso Se repetindo a primeira metade Da partida Quem sabe Pode ser um round importante Jota Pegou o pezinho aqui Pregou demais pro garoto Tentou acertar um tiro Não conseguiu E agora eles sabem Onde estão os dois jogadores Já tem que ser 4 Mas já deita o primeiro Já vai tentando o segundo Vai buscando o terceiro É, você Você quer trazer de volta Alguém pro game É só dar mole, né Ai, ai, ai Olha esse Valor do lado Vai tentando exportar Os equipamentos muito delicados 20 segundos Os 18 Tem que tomar ações Vai ter que ir embora Deu um tirambaço Mais um HS da conta O pessoal Só vai dar um HS É só headshot Na brincadeira Não vai ter que comprar Mais outro Que isso A gente tá de brincadeira Esses caras aqui Tão como, rapaziada A Imperial Consegue o 14 ponto Mas não vai guardar Não, não guardou Que isso Eu perco Mas eu levo o 2 Quem perde Ainda não vai ser eliminado Tem uma chance ainda Pra jogar Rapaz, que isso Os caras não tão de brincadeira Não Ele não quer dar chance Ele não quer dar chance Ele não quer dar chance Pra ninguém não Tá lindo de se ver Tá bonito de se ver Alto, puro Nível do CS Vambora Na tela do Jota Fallen Fala dele Fallen bem Mas falem mal Mas falem de mim 40 segundos 39, 38 Vai contando Cada segundinho Aqui é vida, hein Cada segundinho Aqui que se passa É complicado demais Olha o que O Fallen apronta Mais um HS pra conta Levou mais outro Vai caixando cada vez Mais o plano aqui Vai ficando sem chances Acabou, né Esse é o momento Aí não vai ser Meu amigo Aí agora complicou de vez Aí dançou Tomou bala Tielo Tá controlando bem a rotação Realmente Tá difícil a situação do plano Força tudo que dá E tudo que pode Mas nem todo mundo Foi para baixo É, tem um cara O primeiro vai caindo Também o primeiro do outro lado Caiu o primeiro da Imperial Caiu o primeiro da Oplano É um momento delicado É um match point Aqui pra Imperial Não tem outra chance Pra Oplano A não ser a vitória Tem que fazer bonito Olha o momento Vai cair no segundo Vai cair no terceiro Complica demais Olha o que Ele vai aprontando Na marcação Já preparou aquela famosa Na sua, aquela braba Vai caixando demais O plano E agora é o plano Tá ficando sem escapatória Sem vacilão Vacilos Não pode vacilar Não pode fazer mais nada De errado Tá complicando demais Aí vacilou demais Tomou bala Eu acabei de avisar Não pode acontecer Vai cair no quarto Olha o que ele apronta É somente você Meu garoto Aí complicou pra tu É bom ele ter um plano Nesse momento É bom você ter um plano Porque senão a batata já soa É um 4V1 Imperial On Fire Imperial Vem pra vitória Não deu mole Coloca mais um na conta E a classificação Pra semifinal Foi garantida Raul É ele se reivindicar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.